Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Nour Included no nosso desafio aqui do Limo. Então, eu aguardei eles terminarem a pesquisa da filtração, da destilação, quer dizer, pra gente começar esse próximo episódio e agora provavelmente eu vou pra modulação térmica, apesar de eu estar querendo sistemas de ar, mas provavelmente eu vou pra modulação térmica, tá? Preciso dar as bombas, começar a mexer com as partes de movimentar o ar aí. Eu vou pesquisar a modulação térmica agora, vai demorar pra fazer essa pesquisa, a gente já sabe, eu já vou talvez começar a fazer mais quartos, virar esse desodorizador daqui, esses daqui no caso, né? E o quarto... 16 por 4 18 por 4 Eu nem lembrava mais que o quarto tava maior, né? 18 por 4 dá 72 O máximo é 16 mesmo, né? 16 por 4 Tem que centralizar mais Colocar aqui duas camas Vai até assim Assim dá 64 certinho Vê o que tem de bom aqui Vê o que tem de bom aqui Fora a terra Fora a terra que eu tô usando pra pesquisar, tem 0 Já já vou entregar aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12 Por enquanto fazer uns vasos Por enquanto fazer uns vasos Vou manter o troço funcionando Nem vi se estão em horário de descanso, né? Uma rola ociosa O ideal agora Seria começar a gerar terra poluída também É... Usando o... O destilador, né? O destilador não O... O filtro Filtro de água Estão aqui Estão quase chegando lá Como é que tá a temperatura Eita! Essa água cair aqui Pra misturar a água com o petróleo Pra dar uma resfriada Um tanto de gás ácido que já tem aqui, mano Seis quilos já Uma esquentada aqui Não sei da onde Mas esquentou Hum... Deixa eu ver Começar... Um dreco plástico ali Tem água poluída aqui A água poluída que tava aqui Eu já puxei Então pegando limo É... Essa parte de cá tá um pouco complicada ainda Mas essa água aqui gelada já Eu poderia tá levando ela pra algum lugar Eu ainda não posso... É... Agora eu já posso na verdade, né? Eu tô podendo aqui Colocar... Comida aqui Tudo menos... O gomelo O gomelo pode deixar no chão mesmo Esse aqui eu posso tirar Beleza! Agora eu tenho banheiros O ideal seria um oito, né? Então já vamos providenciar E assim a base vai ganhando forma, ó... Pra bagunça que tava... A bagunça que tava antes pra agora Melhorou bastante Fecha aqui... Fecha aqui... Aqui tem que ser cana de abate Porque a água tá quente E ainda tem o chuveiro E ainda tem o chuveiro E ainda tem o chuveiro Pronto... Pronto... Tem serviço agora pra vocês Criar modulação térmica pra poder... Fechando aqui os outros lados Começar... Começar a subir muita água aqui... Eu... Abro aqui... Deixo cair água aqui dentro Tá armazenando a minha comida aí, mano Não vai jogar a minha comida no chão, não Ó, terminou a primeira pesquisa já, ó... Tá querendo pegar uma terra poluída Pra transformar em água? Ó, uma terra poluída Uma água poluída Pra transformar em água Mas... Eu tenho bastante água já aqui, mano É só uma questão de filtragem só mesmo aqui Mas eu tô trazendo água de lá Quente daqui dos banheiros Pronto... Assim é o melhor Pegou carne... Precisou pimenta coquinho também seria legal, né mano? Fazer uma plantação de pimenta coquinho Seria interessante Essa água aqui tá chegando quente Essa água aqui tá chegando quente Fazer a plantação de pimenta coquinho E aqui eu vou ter quatro de altura E aqui eu vou ter quatro de altura Um, dois, três, quatro... Seria mais ou menos aqui, ó... É, seria mais ou menos aqui mesmo Já aproveitaria esse calor aqui Vou fazer aqui, ó... A quantidade de carne que eu já tenho A quantidade de carne que eu já tenho Acho que eles estão comendo carne, né? Não, não tô Já dá já pra viver de churrasco já A quantidade de carne que eu tô produzindo E a alga já baixou pra 20 toneladas Olha lá, aqui tá convertendo a água poluída Pra água potável Mas eu acho que eles não estão conseguindo abastecer aqui De... Porque tá ficando... Submerso aqui Os negócios precisam escavar mais um pouco Vou ganhar mais espaço aqui Assim, ó... E aqui eu posso escavar Na verdade são três pra baixo que eu posso escavar E aqui eu posso deletar Ganhar mais espaço Os banheiros Agora sim, tá começando a tomar o formato de base A bagunça que ficou isso aqui no início Tava complicado, mas agora já fica legal Temperatura é 52 graus Tá ótimo aqui pra plantar pimenta coquinho Mais duplicantes Tem comida pra isso Eu como fazer mais comida Deixa eu ver Deixa eu ver... É... se eu começar A filtrar a água Vai melhorar bastante Porque eu quero começar a mandar essa água aqui Direto aqui pra... Plantação de pimenta coquinho Hum... ainda não pesquisei a porcaria da horta Peraí... A horta hidropônica, ó... Tem que pesquisar e já pega também a geladeira, já... Vacilei... Eu já posso começar a deixar encaminhado aqui já Não tem problema Tirar esse troço daqui Estão tão ocupados em levar a alga pra lá, pros pacu E armazenando e fazendo coisas que a prioridade tá alta Mas eu tenho... O meu construtor aqui, não tenho? A var... Eu não tenho construtor O Jonathan pode construir nas horas vagas Se ele não estiver pesquisando ele pode construir Acho que acabou o meu carvão, né? Não... 10 toneladas Dá uma prioridade aqui Pra ele dormir Pronto? Vai! Vamos ver se entra alguém aqui Cinco de Atlético Toma que você em fundo É um ótimo duplicante hein, Catarina Catinga carrega muito mais peso Ela é rápida e ele é forte Ela tem aprendizado e tem pecuária também, né? Eu vou pegar ela Deixa eu ver quem vai ser Deixa eu ver quem foi o último fazer comentário aqui Cadê? O Watney? O Watney já tá na base Aqui vai eu tiro ele Vai entrar como... Office Boy Vai desconstruir agora Deixa o Homem trabalhar Temos de Germs e a base tá controlada, né? Temos de Germs e o Melo Frito Tá aqui Ah, tá, tá preocupado Carne doze mil quilos Doze mil calorias, né? Quilo calorias, né? Invertei isso aqui Invertei isso aqui Ninguém quer colocar o carbono Como é que tá aqui? Eita, tá difícil essa descida, hein? Como é que eles não perdem mais o material quando para para respirar? Ou perde Pegou a rocha ígnea Eita Vai mano, só faltam os canos O mais vocês enrolar é pior O mais vocês enrolar é pior Quase pronto os chuveiros Só falta a entrada de água Aqui estão os pacus Tá faltando duplicante O problema é esse por enquanto Pegar mais duplicante a gente resolve tudo Se eu pudesse já começar a plantar alguns cogumelos O chuveiro quase pronto Só falta aqui, ó Fazendo isso eu vou ajeitar o próximo horário já Vou colocar o intervalo full E o próximo horário pode ser logo depois que acabo Esse aqui Trabalho Andar todo mundo para baixo Morrendo de fome Beleza Oito duplicantes No horário de baixo Bora um desodorizador aqui, né? O negócio tá feio Vai mano, só falta um pouquinho de cano Vai mano, só falta um pouquinho de cano Caramba, como se tava conseguindo poluído daqui Ô meu Deus, só falta um caninho só ali mano Dois cano Dois canos na verdade Aí Porra Carregando já de água aqui Também Vai virar as duas torneirinhas para dentro aqui Tem que entrar água Parou a água porque Tem energia Tem ninguém quer entregar a porcaria do carvão Pronto, entregaram só porque eu reclamei Tá ótimo Eita Estão fazendo os vasinhos já Já acumulou de novo O oxigênio poluído mano Estava tão bem a base Tem uma acumulada aqui de novo de germe Eu acho que o... A essência floral aqui tá matando tudo Como é que tá essa pesquisa? Tá indo bem Tá indo bem Ninguém veio pra cá construir aqui Vou dar uma acelerada aqui Caramba, quanto limo saiu daqui? Ah, eu não tenho onde pôr o limo Olha que eu percebi Eu não tenho onde pôr o limo Vou criar uma fossa aqui Hipotermia Eu tenho 10 toneladas de alga Mano, caiu 10 toneladas de alga De um piscar de olhos Desceu bastante água Temperatura tá legal Acumulou aqui de novo A porcaria do limo Porque eu não tenho onde pôr mano Esse que é o problema Colocar aqui não me parece uma boa ideia Tá vazando tudo aqui ó Vou criar um reservatório aqui de limo ó Criar um reservatório aqui Criar um reservatório aqui Criar um reservatório aqui Aqui não tá mais inundado não 10 toneladas de alga mano Que gasto a sua alga Eu vou tirar tudo isso daqui daqui E vou passar pra cá E vou passar pra cá Eu vou tirar tudo isso daqui daqui Só que preciso de uma garrafa de água poluída aqui E já era Pegar água mais perto ali E uma garrafa de água poluída E uma garrafa de água poluída Como é que tá o petróleo Como é que tá o petróleo? Vocês tiram Como é que tá a pesquisa? Tá indo Apagar mas tá indo Construir isso aqui logo Que eu tô sem água não Eu tenho um duplicante responsável pelo Forte a vida O Luiz Henrique Por que ele não tá pondo areia nosso? 74 toneladas de areia Chega mais um Eita alérgico não 4 de atlético 3 de manuseio É um bom duplicante É um bom duplicante Não dá pra deixar passar não Na situação que eu tô Não dá pra deixar passar não Deixa eu ver quem é que vai ser aqui É... Rafael Rodrigo Rafael Rodrigo Rafael Rodrigo já tá na base? Não né? Se tiver a gente tira ele Deixa eu ver aqui Ele tá na outra Alexandre, Erikson, Emerson, Luiz Henrique, Rafael Rodrigo É ele já tá na base Tô confundindo as bases não Ele já tá nessa aqui Minha lista aqui mano Gabriel Mota Gabriel Mota Gabriel Mota, agora sim Plantar Plantar Vou dar uma secada pra fazer ele jogar água poluída ali Mas acumulou bem Ela tá tão limpinha a base Em cima acumulou de novo Vai mano, despejar a água poluída aí Eu ia pegar todas as garrafas de uma vez né mano? Não de um em uma E o petróleo? Nada Eles não tão pegando areia mesmo Era pra tá carregando areia nos desodorizadores Aí tá tudo sem areia Bom, agora não tem jeito, agora precisa esperar as pesquisas mesmo Esperar eles terminarem de fazer tudo o que tem pra fazer Pra liberar de novo as prioridades Aqui vai dar uma paradinha no crescimento dos peixes Porque agora a alga deu uma baixada boa Não, voltou pra 20 toneladas Mas beleza Mas beleza, tá tudo indo aparentemente bem Eu vou deixar aqui uma dúvida Com vocês É o seguinte Eu só vou poder fazer traje nessa base aqui Se eu fizer uma gambiarra Tá? Aí fica aí nos comentários aí Se vocês querem que eu faça essa gambiarra Pra gente colocar os trajes Pra não ficar tão Tão travada assim a série Tá? Do contrário a gente continua dizendo que tá Vai ser a traje E aumenta o desafio Mas vai ficar bem mais demorado Tá? Aí vocês deixam aí nos comentários aí A opinião de vocês A gente se vê no próximo episódio Valeu e... Falou! É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau!